A AK-47, exclusiva do lado TR, é uma das armas mais populares do CS2, o que torna ainda mais lamentável que muitas das suas skins icônicas custem centenas de dólares. A boa notícia é que você ainda pode obter algumas skins com ótimo visual para AK, mesmo se estiver com um orçamento pequeno. Aqui estão nossas principais escolhas para as melhores skins baratas de AK-47, que você pode obter por menos de 20 dólares, ou menos, bem menos. Hoje eu decidi selecionar 15, não é uma, não é duas, são 15 skins de AK-47 para vocês. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu não queria ficar pedindo, mas é muito chato rapaziada, o YouTube está limitando muito o conteúdo de CS, ele não está divulgando para a rapaziada, e a gente como tem uma comunidade de CS até que flexível, eu peço a todos que estiverem chegando pelo CS, que gosta do CS, que deixe o like, que se inscreva nesse canal. O meu sonho rapaziada é chegar a 100 mil inscritos, eu posto vídeos todos os dias para vocês, tem mais de 1.200 vídeos nesse canal, e a gente ainda não chegou nem nos 50k, mano. Então vamos ajudar o DN a mudar essa história, se puder se inscreve nesse canal aí que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E não esquece de deixar o like. Bom rapaziada, a primeira skin que eu vou estar mostrando para vocês aqui é uma skin ícone que eu uso e inclusive dou, entre aspas, lá na minha Twitch. Twitch.tv bardentxsgo1. Lá você pode obter skins como essa, somente assistindo as lives, você vai ganhar pontos, e com esses pontos você pode trocar por skins. Então basicamente, com esses pontos você pode trocar por skins na loja da Twitch.tv bardentxsgo1, tá bom? E bom, a primeira skin é essa, a Slate. Você pode fazer diversos crafts com elas, que é uma skin black, né? Então você pode fazer diversos crafts legais nela, inclusive na minha eu tenho uma Stash Track, mas a que eu tô falando aqui hoje, ela custa 8 dólares. Factor New, tá bom rapaziada? A Slate, né? Com as texturas pretas, mano, é simplesmente fantástica. Bom, a segunda skin é a Planto Disruptor. Essa é uma skin muito bonita, muito legal, que parece um leão comendo a AK junto com uns olhos de tigre. Mano, muito louco, um bagulho de tipo de tigre, muito sinistro como vocês estão vendo aí. E cara, ela custa apenas 11 dólares, Factor New. Lembrando galera, que os valores que a gente tá falando aqui podem variar muito. São baseados no mercado da Stink. Então pode tá mais alto, pode tá um pouco mais baixo, entendeu? Então isso depende do dia que você estiver vendo esse vídeo. Mas resumindo, rapaziada, essa AK é muito bonita. A terceira AK é uma AK padrão do jogo, entre aspas, tá? Porque muita gente olha e fala assim, não é AK padrão. E não é AK padrão, é nada mais ainda menos que AK Cartel. Ela é muito bonita porque dá pra fazer uns craft e ela, se eu não me engano, não sei se tem na versão Star Trek, mas basicamente é uma AK muito bonita. Eu particularmente gosto porque ela tem diversos detalhes, ela parece com AK padrão, mas ela não é padrão, tá? É muito louca, tá? E ela custa apenas 11 dólares, minimal width, que a gente tá falando. Se tiver versão Star Trek, deve ter um pouquinho de diferença nesse valor. Quatro, Hatch Rod. Essa AK é muito bonita também. E ela, mano, Factory New tá custando apenas 12 dólares. Muito bonita também, tá bom rapaziada? Vale muito a pena você estar comprando essa skin porque ela tem muitos detalhes. E ela tem versão Star Trek que eu já tive, ela é mais um tom rústico ou antigo, sabe? Daquelas rota 66, sei lá, rota do 5-1, não sei, esses lugares bem estranhos aí. Mas muito bonita, tá rapaziada? Ela tem um visual bem após apocalíptico, de lixo, Mad Max, posto de gasolina, infecção com zumbis, ou algo assim, tá ligado? A quinta AK é a Front Sight Mist, uma das AKs mais lindas que tem dentro do CS2, porque ela é um tom de azulado, cara. Muito bonito mesmo. Eu recomendo demais vocês comprarem essa skin, que é uma skin extremamente bonita. Uma skin, cara, que, nossa, tira todos os... Nossa, você tá vendo? Não tenho nem o que falar, rapaziada. 12 dólares apenas você consegue comprar essa skin. Depende da qualidade. Mas aqui com 12 dólares você consegue pegar uma field test, muito bonitinha também, né? Uma nova skin que foi lançada pra AK47 muito recente e ganhou o coração de muitos jogadores de CS, que é basicamente a Night Twist. Essa AK é uma AK muito bonita, rapaziada. Vale muito a pena vocês comprarem ela. Ela tá no preço de 12 dólares field test. É uma AK muito bonita mesmo, de coração. Eu particularmente gostei muito dela, porque ela é deveramente colorida, bem caprichada mesmo. Tem tipo um negócio de dragão, cara. Muito louco, tá? O único ponto negativo dessa skin é que os crafts são bem limitados pra se fazer nessa skin. Porque, mano, não tem muita craft pra fazer nessa skin, tá ligado? Porque ela é muito colorida. Sétima skin é a Point Disahray. Mano, é bem diferente essa skin, esse nome. Mas ela é muito bonita, tá? É uma AK muito minimalista e sem muitas colorações, tá? A combinação de vermelho, preto, azul e branco juntos dá as formas geométricas e padrões. Faz essa skin aparecer bem moderna e interessante. Assim, cada um tem um gosto. Mas tem muita gente que gostaria, sim, de jogar com essa skin, porque essa skin é uma skin muito clássica e não tem muitos exageros, né? Como outras skins aí do CS. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Uma nova skin que também remete a não usar adesivos nela ou coisa do tipo, porque ela já é bonita por si só. Mas é algo muito colorativo e jovial. É basicamente a K-Neon Revolution. Muito bonita essa skin, que é pintada com spray, com um grafite caótico e uma vibe pós-acocalíptica. A Neon Revolution é uma das skins dinâmicas e bonitas que não tem como ignorar. O seu criador manteve a base original AK-47 Vanilla. Ele simplesmente parece que fez a skin como se fosse um sprayzado. Desenharam nela com spray, entendeu? Muito bonita e não passa batido. Uma das outras skins da nossa lista aqui, que, mano, não pode passar batido nem a pau, é a AK-Headline. Cara, eu tô extremamente louco atrás de uma AK-Headline. E até hoje eu não tomei vergonha na minha cara e fui buscar uma pra mim. Mas eu vou buscar lá no K-Drop, que é um dos melhores sites pra abrir caixa, rapaziada. Muito em breve a gente vai estar mostrando uns sorteios aí que a gente tá fazendo. E vai fazer mais. A gente já concluiu mais de três sorteios, mais de 10 mil reais entregues em skins pra vocês que apoiam o DNX. Inclusive, tem um link na descrição que vai te levar pra um mega sorteio. Se vocês quiserem dar uma conferida depois, confere aí porque vale super a pena, tá bom? Então, como eu já falei, AK-Headline, 17 dólares, mano. Muito, mas muito bonita mesmo. Agora, uma nova skin também que saiu nas novas coleções aí que saíram, né? Que é a Reand Shot, cara. Essa skin também é outra que não dá pra você fazer muita graça com adesivos. Mas é uma skin muito bonita que tem um design bem complexo que inclui roxo, rosa, avermelhado, pretos e tons de cinza. E conta com um acabamento perolado. Cara, simplesmente fantástico. E ela tá numa bagatela de 17 dólares também, próximo à Headline. Aí você pode selecionar se você quer a Headline, se você quer essa aqui, muito bonita aí, tá? Agora, a gente chegou nas faixas dos 20 dólares. As skins um pouco mais caras, mas a gente também tá falando de Factory New. Uma skin mais produzida, uma skin mais trabalhada que a gente tá falando. 11ª posição é a Legion of Anubis, tá bom? Essa aqui custa 20 dólares. E é assim, Factory New. Um item essencial para qualquer fã de imagens ou mitologia do Egito Antigo. Ou qualquer pessoa que goste de designers personalizados e bem elaborados que tenham um significado mais profundo. Essa é uma skin muito bonita. Eu, particularmente, adorei a temática dessa skin. E, cara, recomendo demais. Agora, essa skin não pode passar batido, rapaziada. Essa skin é uma das melhores skins, na minha opinião, atualmente, cara. Mano, Ice Coloade. Gelo compacto, alguma coisa assim, mano. Mano, essa skin, cara, ela é barata e muito bonita. Eu tenho uma Stash Trek que eu sou apaixonado ligeiramente por ela. Porque é uma skin muito complexa, muito bem feita e umas cores, cara, exuberante de bonita, tá? Inclusive, ela tá bem barata, rapaziada. É, tipo, impressionante o valor que você encontra essas skins aqui. Porque tá muito barata para a qualidade que essa skin entrega. Na nossa 13ª posição, a gente tem a Orbit MK01. Eu tive essa capa por muitos anos atrás, cara. E essa skin é muito bonita. Mas alguém vê as vibes de Mass Effect 1 nessa daí? Ou vocês são jovens demais? Essa aqui, cara, são basicamente uma K que tem uma vibe aí do Mass Effect, cara. Do, tipo, mano, muito louco, velho. Enfim, a K Orbit tem um visual futurista que cabe em qualquer low adult civic. As cores são basicamente suaves, mas o design compensa isso com padrões bastante complexos. Que fazem com que a espingarda parece menos com uma K-47 e mais com algo saindo de um filme ou um jogo tipo Space Opera. Cara, muito bonita mesmo, né? Agora, a gente, continuando, a gente tem a K Leate Museu. Mas, basicamente, essa K já fala mais ou menos o que ela é. Museu, museu, algo assim. E agora, algo mais em comum que vai servir para todos os gostos, o loadouts. É difícil estimar quantos jogadores de Quantos Strikes também são fãs de cubismo. Chuto que não são muitos. Mas, se você é um deles e está procurando um pouco de Picasso em suas skins, Leate Museu não irá desapontar. É basicamente uma skin de 20 dólares também, que resume basicamente algumas artes dentro do jogo. Um bagulho meio de artes, tá ligado? Aí vai de vocês. E para nós sair dessa nossa lista, a gente encontra a AK Asimov, tá bom, rapaziada? Se não liga para as batidas e arranhões da AK-47 de imóvel, com cicatriz de batalhas, você pode conseguir uma por cerca de 20 dólares. Resumindo, tá aí, rapaziada. Nosso Thailist, né, de AK-47. São 15 skins extremamente lindas e fantásticas para vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixa o like. Conto muito com o apoio de vocês nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e espero vocês num próximo vídeo. Se você tiver alguma dica ou sugestão, comenta aqui abaixo. É claro que somos humanos e somos pessoas que erram e falam errado, que às vezes comentam coisas erradas. Isso é normal. Me desculpe se alguma coisa eu falei errado, mas é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Fui.